oi gente boa tarde estou aqui com a letícia oi a letícia está em preparação para o campeonato mineiro ela é da categoria biquíni tem uma linha muito boa tanto eu como se a gente acredita muito ela vai estudar muito bem vai ser um grande destaque a categoria e a letícia está com a gente há quatro meses e está em preparação começou a fase de lapidação agora né então vem muita coisa ainda pela frente que você está achando achando da dieta do físico tranquilo todo o estado e confio que você está meio tímida né então é a gente vai descer para agora vamos fazer um vídeo vão fazer um treino de posterior glúteo vamos estar filmando a mostrar tudo pra você está aguarda aí beijo até já o valor do ee ja A CIDADE NO BRASIL 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 Oi então Terminamos o vídeo aqui na Aqua Com a Letícia Nós chegamos na academia Dali a pouco o coach Lopes Chegou atrasado Só para palpitar mesmo E atrapalhar o nosso treino Então Eu vou estar cuidando da reta final Do treino da Letícia A Lê é uma menina que Já nasceu beneficiada Mesmo assim com a estrutura de biquíni Porque uma biquíni Ela nasce pronta Você não faz, não constrói uma biquíni Você vai alinhar detalhes do físico Mas ela já nasce pronta A biquíni, ela naturalmente Ela tem os membros inferiores Mais alongados Então Uma biquíni quando você olha Não tem como mudar isso Geneticamente ela é assim Ela é uma biquíni e pronto A Letícia Ela já nasceu biquíni Ela tem uma linha de biquíni Então são só ajustes no treino E na dieta Que vai estar alinhando o físico Que já está sempre pronto para competir A Lê Ela treina já Quantos anos Lê? Três anos A Lê ela treina já há três anos Eu quero até agradecer o pessoal lá da academia Ideal Fitness de Minas Mas que lugar mesmo? Campo do meio Campo do meio Campo do meio Você vê que ela tem Que ela é tímida, né? Tímida Pra caramba Mas é como a Lê falou A biquíni Uma biquíni Ela nasce biquíni Né? A categoria Ela escolhe a gente A gente não escolhe E a categoria Infelizmente Não seria fácil Eu ia ser um Mensisic Eu sou bonito Entendeu? Saindo do que Lê? Tô falando sério Eu sou bonito Eu seria um Mensisic Mas eu não quero, entendeu? Então Nossa, tá se rachando Eu não entendi Você tá me zoando? É isso? Tá continuando, galera Não é tão simples assim, né? Então não adianta Se ela mandou foto pra gente Eu mostrei pra Lê Automaticamente a gente já ficou feliz Porque é uma pessoa que tava pronta já Só fez um offzinho de leve, né Lê? E é uma pessoa que não tem muito o que mexer E agora O protocolo dela que a gente vai iniciar agora Vai ser mais pra Descer um pouco o peso O percentual de gordura Pra se encaixar na categoria Lá de Minas Gerais Que vai ser a Ela vai participar da biquíni Que é dia Que dia que é? De abril Dia 7 de abril Então a gente tem mais ou menos uns 3 meses Um pouco menos de 3 meses, né? Assim vai dar tudo positivo E como eu falei Ela já é pronta Como a Lê falou Não tem nem o que ensaiar muito Querer inventar Beleza? Eu queria agradecer sinceramente A academia Pelo apoio O professor de lá Que eu tive tempo De conversar bastante com ela Como é o nome dele? João Marcos? Sou aí João Marcos João Marcos Foi todo o apoio Todo o suporte que ele dá pra ela Porque a gente Manda o treino Manda o cardápio Mas na hora do treino Sempre precisa de uma pessoa Pra tá auxiliando E eu quero agradecer sinceramente a ele Pelo apoio Pelo suporte que ele tá dando pra ela Por abrir as portas da academia pra ela E... Agradece muito, né? Tomei 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 Fala assim ó Obrigado Pronto Tomei 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 É isso então galera Espero que vocês curtam o vídeo E agora Vamos esperar a Lê No palco Acho que o próximo vídeo ela já vai tá no palco Vocês vão ver Beleza? Valeu Até a próxima Tomei Eu Jared Eita Lê Tomei Tomei